O homem se arrisca atravessando a rodovia, mesmo com a passarela a poucos metros dele. Cena comum na Geo 060. Segundo os moradores da região, muitos deles preferem atravessar pela rodovia por causa do medo de assaltos. A gente encontra pessoas com uma droga em cima, então a gente vai, volta pra trás ou vai. Aí a gente pega e segue. Tem que ir, a gente segue. Mas a gente passa com medo, né? Eles usam muita molecada usando droga. Nos pontos de ônibus da Geo 060, os relatos são parecidos. Passageiros se queixam de assaltos dentro e fora dos ônibus. A gente evita de sair à noite exatamente por isso. Porque você fica com medo da merced deles aí, né? A rodovia Geo 060 liga Goiânia à Trindade e região. Os motoristas de ônibus que passam por aqui também reclamam da violência. Eles não querem gravar, mas contam que os assaltos e furtos são constantes. Os passageiros evitam descer nos pontos mais escuros. E são as mulheres que sofrem mais com a insegurança. Bastante medo. Não é pouco, não. Veaturas nenhuma. É raro, raro passar uma veatura aqui. É quase... às vezes eu nem vejo. Só ouço o barulho daqui, da Geo. Eu moro pra lá e escuto veatura passando aqui na Geo. Ali, no nosso setor ali, nunca vi. Com medo, o Johnny vai buscar a esposa no ponto de ônibus todos os dias. No dia eu tava trabalhando na noite, aí sempre eu vim buscar ela no ponto. Exatamente no dia que eu não vim, pegaram ela bem próximo de casa. A Franciele foi assaltada quando estava grávida. Sentiu na pele a impotência diante de uma arma. Cheguei na esquina da minha casa e eles me abordaram com a arma. Pediu pra passar tudo. Eu tava gestante, tava gravada de sete meses. E eles pediram pra passar tudo. Eu tava com uma sacolinha na mão, que era a minha sandália. Mas graças a Deus eles levaram só a sandália. Pediu, eu entreguei e eles me bateram, me deram um tapa no meu rosto.